A galera pirando essa maquininha aí O importante da maquininha é que ela não marca o parafuso, tá? Então, por você ter que botar com uma pontinha boa aí Você consegue montar e desmontar o aparelho do seu cliente Sem deixar aquela marca famosa dos técnicos aí Que às vezes não cabe nem na chavinha direita Agora é a parte do alto-falante inferior Exatamente A placa de carga, o sub, o toque de carga e o alto-falante Ele é muito parecido com o do Motorola também, né? Do G9 Play G9 Play A disposição dele é bem parecida Certo? Vamos lá Agora vamos Aparentemente a parte da tela aí, tá? É conectado na subplaca Então é um flex O flex da tela vem com o flex da subplaca Vem tudo junto, né? Eu tenho uma tela aqui, ó Nós já temos a tela dele pra venda, tá vendo? Show de bola Vamos pegar uma que a gente tem em mãos Só pra gente ver como é Cadê o meu estiletinho? Essa tá bem colada, hein? Opa, apareceu aqui? Ah, tá escondido aí Então, ó pessoal Flex, certo? E a parte do doque de carga A rede, o microfone do doque de carga A entrada é toda aqui, tá? Que alimenta lá em cima Então é um flex só pra tudo Tanto pra tela quanto pro doque de carga Linda a tela, hein? Linda, né? Linda, linda Já, já vamos testar ela, hein? Vamos testar também Paralelo original Ó, o que eu reparei aqui O único parafuso que é diferente, tá? É esse parafuso que segura a subplaca Do aparelho O resto Todos os aparelhos Todo Todos os parafusos são exatamente iguais Então, aqui desconectando o flex Vamos tirar essa subplaca do lugar, né? Como sempre a gente desmonta Tudo Ah, ele é mais curtinho, ó Então, por isso que ele já tem até uma cor diferenciada, hein? Pra ajudar nossos amigos Com os olhos puxados Não colocarem o parafuso Erroneamente Aqui Vem uma fita de contato, tá? Fita de aterramento Então, tá aqui Subplaca Ela é uma terra, eu vi pra cá Lá na placa, não é isso? Isso, exatamente Aqui é a obra dela E aqui é o dock de carga Agora vamos lá E aí O que é isso?